O primeiro é de 1, 3, 4, 3, 4. Vamos morar. A 1, 3, 4, 4, 5, 3, 4. Só metinho. 3, 4. Já de perdoe foco, na área do Nogueira, para o Olímpio de Adeus. Valéria. Comparador, o estêndio está batuquitando hoje, ó, com parte de pôr na racha. A CIDADE NO BRASIL 9962, confirmo? Confirmo, antigo seria 423. 9962, o controle 13 da escolha. É, procedimento de luz aí tem a possibilidade de fazer a RNAV para a gente? Afirmo, RNAV para 2 zeros. Confirme seu estimado para...